Música No episódio anterior, o coronavírus atingiu o mundo. Bravo Júnior teve medo de pegar o vírus, mas não aconteceu nada demais. Foi um simples resfriado. O mundo parou, mas graças a Deus, tudo voltou ao normal. Os campeonatos voltaram, e Bravo Júnior voltou com tudo. Após um intenso treinamento com seu pai, Bravo Júnior voltou à liga marcando muitos gols. E está bem próximo de assumir a liderança da artilharia. Mas o técnico do Zaragoza, não parece estar muito satisfeito com o futebol apresentado pelo garoto. Já que em toda partida, o técnico vem tirando o jovem Bravo. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe, trying to protect your souls. Eu tô morrendo de saudade da Isa. Parece que falta algo dentro de mim. Fiquei com algumas garotas, mas na boa, nada chega perto dela. Parece que tem um vazio aqui dentro. Não sei porquê, mas ela também não me procurou. E aí eu fico pensando, será que ela não gosta mais de mim? Será que foi de orgulho? Será que foi o ego? Eu fico com medo de procurar ela e acabar me magoando mais. Até no futebol, quando eu meto gol, já não é mais a mesma coisa. Não sei mais o que fazer. Bem, eu vou é treinar, que é o melhor que eu faço pra tentar esquecer isso um pouco. E aí I've been flying from town to town From London to Sivan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Caraca mano, fui no shopping e não comprei nada Nem acredito nisso Preciso pedir um aumento urgentemente Minha conta tá zerada Mas tô feliz Marquei gol no último final de semana e meu time venceu Caraca, tenho que avisar pro Júlio Vou mandar mensagem pra ele aqui Fala aí mano, como você tá? E aí, viu meu gol no final de semana? Ih mano, essa mina de novo cara Deixa isso pra lá, faz igual a mim Tô pegando geral Ih mano, o bagulho é sério então hein É amor Tá amando bro? Quando entra o coração filho, já era Maninho, deixa eu desligar aqui que tá na hora do treino Não pensa muito não cara, liga pra ela Valeu, valeu mano Vai lá, bom treino viu? Abraço aí cara I heard that you settled down That you found the boy in your memory now I heard that your dreams came true Cause he gave thanks That I couldn't give to you Oh friend, why you so shy And I hold you back Or hide from the light I heard that you now Banana blue every time But I couldn't stay in the way I couldn't fight And I hope you see my face And that you'll be reminding that for me It's over Nevermind, I'll find someone like you I wish nothing but the best For you too Don't forget me Don't forget me I beg I remember You say Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts Instead Sometimes it hurts Sometimes it hurts Sometimes it hurts You know how the time flies Only yesterday It was a time of our lives We were born and raised In a summer haze Bound by this surprise Of our glory days I hadn't had to know Banana blue every time But I couldn't stay in the way I couldn't fight And I hope you see my face And that you'll be reminding that for me It didn't over It Nevermind, I'll find someone like you I wish nothing but the best For you too Don't forget me I beg I remember You say Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts Instead Nothing compares No worry or cares Regrets and mistakes That memory remains To handle how Bittersweet This Will take Nevermind, I'll find someone like you I wish nothing but the best For you too Well, thank you man, thank you for coming The days aren't happening, it's nothing easy I will take I will take I remember I remember You say Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts Instead I will take Nevermind, I'll find someone like you I wish nothing but the best For you too Don't forget me, I beg, I remember you say Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead Don't forget me, I beg, I beg, I beg, I beg... Na La Liga Smart Bank estamos com 14 gols em 25 jogos E na Copa da Espanha 3 gols em 2 jogos E o moleque tá voando galera, olha só Aceleração já indo pra 78, agilidade indo pra 81 Equilíbrio indo pra 74, força 66 Fôlego indo pra 79, impulsão indo pra 68 Pique indo pra 83 e a reação indo pra 74 Chute de longe, indo pra 69, a gente precisa melhorar esse chute de longe Condução 76, controle de bola também 76 Finalização indo pra 77 Força do chute indo pra 75 O moleque tá voando galera Bem amigos do canal Felipe Bravo Estamos aqui hoje para mais uma partida do Real Zaragoza Agora, Real Zaragoza contra o Cádiz Terceiro colocado da La Liga Smart Bank É parada duríssima pro time do Real Zaragoza E pra dupla, Felipe Bravo e Shinji Kagawa Tudo pronto, vai sair a bola do time do Cádiz Jurado, já pega pela bola e do Ramos tocou Bravo Júnior pede a bola, não recebe Agora sim, já botou na frente Do jeitinho que ele gosta O menino bota, liga o motor e vai embora Ninguém segura mais E vem Bravo Júnior, já deu aquela travada de letra Vai tocar a bola, tocou mais atrás Preferiu o Guti e é Guaras Shinji Kagawa levantou Ficou com ele E tira dali o time do Cádiz Raúl Guti recomeça a jogada É Guaras, olha no lance E Kagawa Gol É do Real Zaragoza 1 a 0 Shinji Kagawa é o vindo japonês Eu já tava falando dele No início do jogo Numa virada linda Numa batida cheia de estilo Já pode tirar o zero no placar 1 a 0 Tudo que o Real Zaragoza precisava Nesse início de jogo bravo Olha só, já deu combate E vem, penteou a bola De lado, o jogador não conseguiu Já passou por 2 Tá fazendo fila Felipe Bravo Júnior E vem ele, tá sozinho Olha no lance Deu aquela travada Vai tocar pra trás Figuei, vem, quer ver Bateu em cima de Fuentes Que jogada desse garoto Felipe Bravo Júnior E Guaras De novo Mais uma vez Já passou Por 1, por 2 E vem Felipe Bravo Júnior Fazer o final Mais uma vez Cruzou na área O time do Cádiz O Açuro Bota dali De qualquer maneira Bravo Júnior Briga na cabeça O Cádiz agora Vem todo pra frente Vem buscando Olho no lance Lozano Numa cabeçada Perigo Azul Cima pra fora Boa bola Pra Bravo Júnior E vem Bravo Júnior Já passou Por 1 Por 2 Por 3 É mais um É mais um Olha só Efaziano Fila Quase Quase Faz um bolaço Menino Felipe Bravo Júnior E termina o primeiro tempo Contra-etaque perigoso Vem sozinho Olho no lance Perea Bateu pra fora Olha só Vem Felipe Bravo Júnior É o primeiro chute Dere se foi Descai no canto Pra fazer a defesa O primeiro chute Do garoto No segundo tempo 87 minutos Vem chegando No contra-ataque O time do Cádiz Queirol Olha só Contra-ataque perigoso Pode empatar Jurado Gol É um empate No time do Cádiz Um empate com o Samuelsen O time derrota pro Elza na bolsa Há os 88 minutos O time tava batendo cabeça O time tava jogando muito atrás E deu nisso O time do Cádiz Veio todo pra frente Conseguiu Aligar o contra-ataque E tá aí Um a um Tudo igual Agora no placar Vem o time do Cádiz Chegando mais uma vez Vai terminar o jogo Bravo Júnior Tenta correr Não alcança Desastroso Completamente Desastroso O placar aqui Real Zaragoza Que vinha com a vitória Jogando bem Dominando Na metade do segundo tempo Pra lá Simplesmente esqueceu a bola E procurou se defender E deu nisso Dizem as mais línguas Que com esse técnico Real Zaragoza Não vai arrumar nada E agora chegamos Com 26 jogos Fomos pra vigésima sexta Vigésima sétima rodada E o Girona Com 71 pontos Contra 65 Do Real Zaragoza Faltando apenas 12 jogos Pro final da temporada Fica realmente Muito Mas muito difícil A situação agora Do Real Zaragoza De conseguir O título da La Liga Smart Bank Pode sim Conseguir subir Agora o título Muito difícil Já que o Girona Só tem apenas uma derrota Na competição Bem amigos do canal Felipe Bravo Hoje é dia de estádio Cheio em La Romareda Hoje é dia de Real Zaragoza E Fuela Brada Vice-lanterninha da competição Com apenas 15 pontos E o Real Zaragoza E o Real Zaragoza Ainda acredita Os torcedores Ainda acreditam Que é possível Sim Chegar no Girona E é por isso Que estão fazendo Essa festa É por isso Que está Esse escudo Lindo Na arquibancada Esse mosaico Lindo Com o escudo Do Real Zaragoza Tudo pronto Vai sair a bola Saiu a bola Felipe Bravo Júnior Que ficou Muito abaixo No último jogo Não jogou Absolutamente Nada no segundo tempo Talvez isso seja Reflexo Da briga com o técnico Não sei A verdade é que Jogou muito no primeiro Mas no segundo Ficou Desaparecido em campo Toque em mim Pede o garoto É o nosso craque Vamos lá Ligue em BTM Vai tocar na área Tocou na área Bravo Júnior Ele não lance De cabeça Para fora Jason A equipe Do Flamengo Labrada Não está morta não Olha só Olha o contra-ataque Olha só Abriu bem Bravo Júnior Gol É do menino Felipe Bravo Júnior Girou Em cima da marcação E choque é com raiva Com raiva Quase rasgou a rede Parece que o garoto Está mandando recado Dentro de campo Porque chutou Com uma violência Danada Bravo Júnior E está aí O garoto Estava querendo Estava buscando O gol dele E respira fundo Aliviado Olha só Já tirou Da marcação Bravo Júnior Chutou em cima Do marcador Olha só Bravo Júnior Se assim livrou De flores E vence embora O garoto E Olha só isso Que que é Pênalti É Pênalti Depois de uma jogada Simplesmente Maravilhosa Está expulso Está expulso O Ruama Depois de uma jogada Fantástica De Felipe Bravo Júnior O garoto Tem o diferencial O garoto Grito É demais E provocou A expulsão E agora sim Vai todo Para frente A equipe Do Real O garoto A Ximgagawa Se posicionou Vai bater Olha no lance Na trave Bravo Júnior Pegou o rebote Na trave De novo Minha nossa senhora Você em fôlego Aqui galera Duas bolas Na trave Igbekemeu Olha no lance Bravo Júnior Se livrou Vem embora Bravo Júnior Ficou Para a bola O goleiro Ramiro Tentou o toque Chico Flores Corta da linha em blanco Olho no lance Gute Gol É para fechar Caixão 2 a 0 É o garoto Que vinha tentando E Raul Gute Conseguiu Bravo Júnior Vai sair Bravo Júnior Vai sair Como sempre Agora no finalzinho Pelo menos o menino Marcou o dele E termina o jogo 2 a 0 É mais 3 pontos Para a gente O nosso craque Saiu como um gol E vamos ver Como é que está Essa briga pela artilharia Entre ele E Santos Do Deportivo La Gorunha Oi meu filho Como você está Já achei tão abatido Na TV Está se alimentando direito Esse negócio de coronga Já passou né Não é isso não Só você mãe Tô sim Tô sim Não se preocupa não Tá E o pai Como é que está Tá tudo bem Preocupado lá Com o time dele Que não consegue alcançar O líder da competição Aí já viu né Fica mega irritado Nem chego perto Então tá bom mãe Deixa eu ir Que eu preciso dormir E hoje eu tô morto Treinei muito É a Isa né filho Aquela menina Não é mole Vou lá no Brasil Puxar os cabelos dela Menina burra Igual uma porta Tá perdendo Um partido desse Mas tá bem né filho Cada dia uma mulher nova Na capa de revista Ah deixa pra lá mãe Quero falar sobre isso não tá Um beijo aí Boa noite pra você E tá aí galera Artilharia pra vocês Santos com 16 gols Maragio do Albacete Agora passou Felipe Bravo Júnior E agora empata com Santos Tem 16 gols também E Bravo Júnior Na terceira posição Com um golzinho Atrás dos dois Se meter dois gols hoje Pode assumir a artilharia Da La Liga Smart Bank Bem amigos do canal Felipe Bravo Estamos abrindo A vigésima oitava rodada Agora no caminho Pro final do campeonato Faltam apenas Dez rodadas E o Real Zaragoza Enfrenta hoje O Elch Fora de casa Fica cada vez Mais difícil E tá aí ó Felipe Bravo Júnior Quatro gols Quatro gols Nas últimas Três partidas O menino Vem destruindo nos jogos Vem fazendo a diferença Às vezes com passe Às vezes com gols E às vezes com jogadas Memoráveis Como foi A do pênalti No último jogo Que o Tindy Cagal Acabou perdendo O nosso querido japonês Tindy Cagal Acabou perdendo Mas estamos aí Firme e forte Ainda acreditando Que esse impossível É o título Mesmo com o Girona Tendo apenas Uma derrota Que foi pra gente Na liga Saiu a bola O time do Elch Começa o jogo Felipe Bravo Júnior Sabe que precisa Marcar dois aqui Se quiser assumir a artilharia O garoto tem fome de gol E já falou Que quer a artilharia De qualquer maneira Tindy Cagal A soro Tindy Cagal Mais uma vez Travou pra Bravo Júnior Na cara do gol Cortou na hora O jogador do Elch Cagal Tentou o toque de calcanhar Ele no lance Bravo Júnior Bateu Gol É do japonês Mais uma vez Num chute cruzado De Bravo Júnior O Shin de Cagal Pegou o remote Livre, livre Sem goleiro Só empurrou pro gol Que bem que meia Olha só Tá livre Bravo Júnior O Shin de Cagal Vigarai Tocou Na frente Vem Bravo Júnior Gol Sim Diz o menino E já tem um pra conta Começa a briga pela artilharia Felipe Bravo Júnior É o nosso craque Enchendo o pé e marcando 2x0 pro Real Zaragoza Em homenagem A Cristiano Ronaldo Ele faz a mesma comemoração Já passou Passou Por 2 E vem Bravo Júnior Deixou caído Bravo Júnior Passou por 3 Bravo Júnior Bateu em cima do goleiro Vinha fazendo Vila Bravo Júnior Vem Bravo Já se livrou da marcação Olha só o segundo Gol 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 E é no break É no break De Bravo Júnior Tá se divertindo Dentro de campo 3x0 Vai dando uma cipuada No elte O time do Real Zaragoza Mais um belo gol Do garoto Puxando a bola Tirando os dois Da jogada Encheu o pé O goleiro Não deu nem bola Um foguetasso Do menino Se Santos e Barragem Não marcarem É líder É artilheiro Da Lalíde Smart Bank Felipe Bravo Júnior Felipe Bravo Júnior E teve Primeiro tempo 3x0 Para o Real Zaragoza Corta dali O que? Bravo Júnior Domingo o lance E puxou em pênalti E puxou em pênalti Puxou em pênalti O Júnior De marcou Acho que foi pênalti Olha lá Puxou a camisa de Bravo Júnior Vai bater Shinji Kagawa Espero que não perca dessa vez Shinji Kagawa Mateu O goleiro pulou antes Ficou fácil para o japonês É 4x0 Havana Almoel Taragoza E mais uma vez Substituído Bravo Júnior Não foi dessa vez O hat-trick Realmente O garoto Para nos dois gols Mas o importante É que Podemos ter assumido A artilharia do campeonato Olha só Vem lá Gol É o de honra Para o Elche 4x1 Agora diminui O time do Elche É uma besteira Atrás da outra E vem O time do Elche Olha só Chegando com o perigo Sanches Bateu na rede Pelo lado de fora E termina o jogo 4x1 Para a equipe do Real Daragoza Venceu muito bem Venceu tranquila E vamos com ele No longo jogo Autor de dois gols Na partida Da hoje Felipe Bravo Júnior E essa dupla Realmente Tá sensacional Dois de Felipe Bravo Júnior E dois de Kagawa Felipe Júnior Depois desses dois gols De hoje A briga pela artilharia Já é uma realidade O que você pensa Sobre isso? É O mais importante Para a gente É o título Claro que Brigar pela artilharia É muito bom Mas a prioridade De verdade É meu time E meus companheiros Mas não vou mentir Se me deixasse Mais tempo em campo Eu tenho certeza Que eu tinha assumido Essa artilharia Mais cedo Boa noite Bravo Júnior Não perde a chance Da outra Cotocada em Vitor Fernandes O jovem alegou Que se derem Mais tempo de jogo Para ele Ele já teria assumido A liderança Da artilharia Do campeonato Bem O que sabemos É que Felipe Bravo Vem apresentando Um bom futebol Mas não vem agradando Os dirigentes Do time Cara eu já me decidi Já me decidi Eu vou ligar para a Isa É agora Tô decidido Caraca o telefone tocando Caraca é a Isa mano Cara e que agora O que que eu falo Alô Alô Isa Isa é você Oi Felipe Tudo bem